Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Olha só onde eu estou para trazer para vocês a coleção da 3 História em 1, gente! Eles são especialistas em moda evangélica, né? Enviam para todo o Brasil nas excursões, correio, transportadora, a partir de apenas 10 peças, pessoal! E eles estão com uma coleção muito bonita, gente, de verdade! Além de eles trabalharem agora com t-shirt, né? Que eles já trabalhavam, Tem lindas tixantes, já chegou um modelinho de gola alta aqui para vocês Tem lindos vestidos também na malha Menegote, tá bom? Amiga, essa malha aqui é a qual? Piquê, na malha piquê também, gente, no tecido piquê, tá? E também, gente, tem modelos de saias prensadas Pessoal, é preço de atacado que eu vou passar para vocês agora E é diretamente do fabricante, tá? Eles são fabricante E tem tamanhos do tamanho P até o tamanho GG Eu vou começar mostrando aqui um pouco dos modelinhos para vocês Mas antes de mostrar, deixa eu mostrar o contato, né? Da 3 História em 1 Que fica aqui, minha gente, no setor azul, rua K, box 2628 E esse é o número para vocês solicitar o catálogo E tem também o Instagram para vocês seguirem, tá? Bora lá, gente! Modelinhos aqui de t-shirt, cada uma mais linda do que a outra, pessoal! Super perfeita, ó! Essas aqui são tudo na malha Menegote, gente, é sério! A qualidade é incrível! Eu tenho essa aqui com o coração vazado, que tá a coisa mais linda Todas, ó, pessoal, com esse detalhe aqui da marca 3 História em 1 Tá vendo? Sempre tem a logo deles E tá lindíssima, gente! Eu vou começar pela Gola Careca, né? Que elas ficam no valor de apenas R$24,00 Lembrando que elas são, ó, com detalhe, assim, ou bordado Ou tem modelos, assim, também, ó, em alto relevo, tá, gente? Que eles são especialistas, assim, nesse detalhe E fica muito linda a peça Dá uma valorização muito legal também na peça, né? Ó, ela é toda em alto relevo Essa parte do nome, né? E olha só o acabamento dessa gola, pessoal! Esse aqui é um modelinho de cropped Que também fica... Deixa eu focar pra vocês, gente! É um modelinho de cropped Que também fica no valor de R$24,00, tá? Essa daqui, pessoal, é um modelinho da Polo Que tá simplesmente maravilhosa Além dessa cor, tem ela em outras cores também E deixa eu mostrar aqui, ó O detalhe da manga É o mesmo aqui da gola Tá, minha gente? A qualidade muito boa, de verdade Superior Vocês vão gostar Deixa eu mostrar o acabamento Dessa t-shirt também Tá linda demais E essas daqui, gente Elas ficam no valor A de gola R$26,00 Pronto, R$26,00 Tanto ela Quanto essa daqui de manguinha também, gente Olha Que linda Manguinha princesa Ela vem com detalhe em botões Combinando aqui também com o logo da marca, ó Gente, ela tá tão linda Linda, linda, linda R$26,00 Tanto essa quanto a gola Polo E tem esse modelo também de gola alta Que também sai no valor de R$26,00 Agora, olha só Essa gola alta, gente Ela é bem reforçada Bem grossinha Você vê que ela não vai folgar, né Por qualquer coisa De forma alguma Assim, é de ótima qualidade Essa parte aqui da gola, ó Você vê a qualidade que é muito boa E sem contar o acabamento dessa peça, né, gente Essa tá muito linda, de verdade Eu tô apaixonada por essa t-shirt gola Polo Verdade, gola alta, perdão A gola Polo também tá lindíssima Então elas ficam no valor de R$26,00 A gola alta, a gola Polo E a princesa Aí tem essas aqui, ó De botões Que ficam no valor de R$24,00 Essa daqui E as carecas, tá bom, minha gente? R$24,00 Eu achei elas super lindas Tem elas assim também, ó Com várias estampas aí pra vocês Com nome abençoada Com outros nomes também, ó Olha que linda, gente A maioria de tudo assim São tudo com nome Com frase cristã, tá, gente? Elas são tudo com alto relevo, ó Que deixa a peça ainda mais linda Muito bonita, ó Só a tua graça me basta Olha Orar e sem cessar E tem várias frases aí também Além do mais, também eles trabalham Com vestidos, né? Tanto na Malha Menegote Quanto também Essa daqui que a gente tava mostrando agora pra vocês Gente, que eu achei muito boa A qualidade do tecido Que é muito boa Amiga, lembra de novo o nome dessa marca? Piquet, né? 100% algodão Porque às vezes eu me esqueço Eu tenho que pedir É pegar a colinha aqui com as meninas Então, ó Essas aqui Todo mundo falou de R$38,00 Super lindas, gente Eles têm um comprimento muito bom Também tem tamanho do pé até o GG, tá? E essa aqui, ó Ela é na Malha Menegote, né? Isso, amiga? Ó Olha que linda, gente Ela pegou pra vocês verem Só pra vocês terem ideia Da parte desse alto relevo Essa daqui Ela tem tipo cores, assim, né? Fica colorido Furtando a cor Gente, é muito linda Olha que perfeito Olha a qualidade Dessa gola Quando eu mostro pra vocês de verdade É muito perfeita, viu, gente? O acabamento Vale muito a pena vocês Garantir esses modelinhos aqui Da Trace Story 1, viu? Aí esse modelinho aqui É da gola careca, tá, gente? Fica no valor De R$24,00 Esses modelinhos E tem outras cores também Além de outras estampas Como a gente já falou aqui pra vocês, tá? Então olha que perfeita, gente Isso aqui vocês vão vender muito Aí na loja de vocês Com certeza Além do mais também Tem esse outro modelinho de vestido Também fica R$38,00 É um modelinho também de manguinhas Princesa Diferente de babado, né, minha gente? Bem diferenciado Também fica no valor de R$38,00 E olha que lindo Como veste bem Gente, esses vestidinhos com tênis Fica a coisa mais linda Eu mesmo me encanto Por esses modelos Além do mais Tem as saias prensadas Em várias cores E também tem ela assim Num poá Tá muito linda Essa aqui fica no valor De R$80,00 no atacado Vocês sabem que essa saia Por aí tá muito mais caro Que isso E aqui na Trace Story 1 Vocês vão poder comprar Por apenas R$80,00 no atacado Tá bom, minha gente? Olha Ela é toda forradinha Não fica transparente E ela tá simplesmente linda Pra você também Quiser comprar Se você quer comprar Ela toda lisa Também tem ela Toda lisa Tá? Essa aqui é uma cor Meio beige Tá bem bonita Parece cinza, né, gente? Mas ela tá bem diferente Essa cor, ó Eu achei simplesmente Perfeita Então, gente Falem aí na Trace Story 1 Não perde tempo, né? Falem com ele nesse contato Que eu vou deixar aí pra vocês Mas eu vou deixar o link Na descrição do vídeo Junto com também O link do Instagram Pra vocês seguirem Não esquece Que eu só dizer Que vem através do canal Seu fornecedor aqui com o Iral Isso ajuda muito A trazer sempre as novidades Aqui pra vocês Tá bom, meus amores? Então é isso, gente Espero demais Que vocês tenham gostado Lembrando que, ó A localização dele aqui Bem pertinho do banheiro É... Feminino, né? Aqui é a loja Do bloco central E aqui, ó Na rua H Vocês vão encontrar Bem facilzinho É quase no comecinho Aqui, ó Da entrada do azul Vocês já vão encontrar Aqui atrás de Story 1 Tá bom? Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Deixa aí o seu like Se vocês gostaram Deixa aí o seu comentário Né, minha gente? Pra mim saber também Da sua opinião Se vocês gostaram É... Não esquece, pessoal Também dizer que Vê através do canal O seu fornecedor aqui com o Iral Isso ajuda muitíssimo A trazer sempre as novidades Aqui pra vocês Né, então Se você já tava querendo T-shirt de Gola Alta Gola Polo aí Coleção lindíssima É pra vocês arrasarem Nas vendas Tá bom, meus amores? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Até a próxima, gente E tchau, tchau, pessoal Então é isso, pessoal Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe E ative o sininho Assim o YouTube avisará Quando tiver vídeo novo De um canal Até a próxima, pessoal Tchau 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 Tchau